Chegou a hora que bate aquela fome? Então nada melhor que esta linha de produtos aqui maravilhosa do grupo Cicopal. Aqui temos toda a linha de salgadinhos Micos. E cá pra nós, gente, não tem nada igual. São os melhores salgadinhos que eu já provei. Sou fã dessa marca, viu gente? Afinal, a Micos é pra todas as idades, todos os momentos. A linha completa, tem requeijão, tem queijo suíço, presunto, queijo. Mas hoje, hoje eu quero falar desta aqui, o Anelitos. Ela vem com o formato de anéis de cebola, como sempre, né? O grupo Cicopal nos surpreendendo com esta variedade de produtos. E todos são feitos, claro, com muito carinho e qualidade que só a Cicopal tem. E aí, você já escolheu? Você vai de Micos ou você vai de Anelitos?